Bom, um tempo atrás eu trouxe aqui no canal um vídeo ensinando a baixar e instalar aí os principais aplicativos, programas do pacote Adobe. Porém, infelizmente o YouTube removeu esse vídeo, né? E não, eu não vou disponibilizar de novo, infelizmente. Mas, ainda assim, querendo ajudar vocês que querem trabalhar com os aplicativos da Adobe, e principalmente você que quer trabalhar com os programas originais, eu quero hoje te mostrar como fazer a assinatura desse pacote Adobe, tentando economizar um pouquinho. Tem umas dicas legais e que podem te ajudar. Oi, meu nome é Felipe Drummond e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Antes de qualquer coisa, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like também pra ajudar aqui o trabalho, pra gente continuar crescendo, rumo aí aos 20 mil inscritos até o final do ano, que eu acho que vai dar certo. Principalmente se esse conteúdo aqui te ajudar, então considera se inscrever aqui no canal, fechou? Bom, já trouxe um vídeo aqui trazendo as minhas impressões, né? Primeiras impressões e experiências com o pacote Adobe original. Vou deixar, inclusive, o link no card aqui em cima pra você conferir. Esse mês ainda vai sair mais um vídeo dessas experiências, né? Porque já tem mais tempo aí que eu tô utilizando os programas originais da Adobe e tenho coisas legais pra falar sobre esses aplicativos. E existe uma forma de você assinar o pacote, né? Economizando um pouquinho caso você seja estudante, né? Caso você esteja matriculado em alguma instituição de ensino. Eu não vou passar nenhum macete aqui pra você burlar isso, até porque isso seria bastante errado, né? Mas caso você seja estudante, eu vou deixar um link aqui embaixo pra você acessar o site da Creative Cloud, né? Da Adobe, pra acompanhar comigo aqui o passo a passo. Mudando aqui pra tela do meu computador, a gente tem aqui o painel da minha conta, né? Que eu divido, como eu já disse, com o meu amigo Paulo, que a gente tem um podcast juntos e tudo mais. Então a gente divide o valor aí entre nós dois e cada um consegue usar os aplicativos sem o menor problema. Então essa aqui é a minha conta, ó. Você pode ver que eu pago 86 reais por mês dividindo com o Paulo e esse é o valor do primeiro ano, tá? De assinatura e eu já vou falar mais sobre isso. Então eu tenho acesso a todos os aplicativos, ó. Eu posso vir aqui e exibir mais 42, ó. Eu tenho todos os aplicativos da Adobe, tanto pra computador quanto pra celular e utilizo alguns no celular também. Se eu vier aqui e abrir o meu Creative Cloud, né? O aplicativo do Creative Cloud, você vê que eu tenho aqui alguns programas instalados, que são os que eu mais utilizo e tenho esses outros todos aqui se eu quiser deixar instalado também. E eu faço isso de vez em quando, né? Instalo algum programa pra testar, pra ver como funciona, pra aprender novas habilidades e tudo mais. Eu vou deixar o link aqui embaixo do site do Creative Cloud, que é esse daqui, pra você poder acompanhar o processo aqui comigo, beleza? Eu abri numa guia anônima aqui pra não pegar os meus dados já, né? E dar algum conflito ou simplesmente acessar a minha conta direto. A gente pode começar por comparar os planos, olha só. Se você quiser alguns aplicativos específicos, o valor é um. Se você assinar o pacote todo, o valor é outro e eu acho que vale muito mais a pena. Por quê? Por exemplo, aplicativos de fotografia que incluem só o Lightroom e o Photoshop custa R$43 por mês, que é o que eu tô pagando atualmente, exatamente o valor que eu pago atualmente, pra poder utilizar o pacote inteiro. Seria o caso, por exemplo, do Acrobat ou do Acrobat, né? Pra você mexer aí com PDF, que custa R$86 por mês. O mesmo valor do pacote pra estudante. Então, só o Photoshop custa R$90, só o Illustrator também, só o Premiere. Então, individualmente, a não ser que você só realmente utilize um programa, não vai precisar dos outros, não vale a pena assinar esse individual, sacou? Então, o que eu sugiro e que recomendo é aqui o Creative Cloud, todos os aplicativos, ó. Que tá numa promoção de, no primeiro ano, nos 12 primeiros meses, por R$124,00. Sendo que o original é R$224,00. Então, R$100,00 de desconto aí por mês. Porém, se a gente vier aqui pro lado, ó, a gente tem o plano empresarial, que aí, se for o seu caso, você lê aqui e vê direitinho se vai servir pra você, pra sua empresa. Tem o plano também pra escolas e universidades, caso você tenha uma escola, tenha uma universidade, seja dono, diretor de uma, né? Não é o nosso caso. E tem também o plano pra estudantes e professores. Então, se você leciona, né? Se você dá aula, você também consegue assinar esse pacote, que é justamente o que eu tenho, de R$86,00 por mês. Isso no primeiro ano, depois o preço sobe pra R$124,00. Que, ainda assim, é muito mais barato do que o plano convencional, né? Isso, claro, só vai valer enquanto você for estudante, tá? Enquanto você for estudante. Você pode vir aqui também, ó, pra verificar a sua qualificação. E aí você lê todos os termos aqui pra ver se você se enquadra nesse plano. Então, você pode usar um endereço de e-mail escolar, caso a sua faculdade forneça. O caso, a minha fornece, mas eu utilizei o meu e-mail pessoal mesmo. E se você tiver algum cartão de identificação escolar, boletim, histórico, boleto ou fatura de mensalidade. Qualquer coisa que comprove o seu vínculo com aquela instituição, sendo você professor ou estudante, tá bom? E importante, ó, documentos datados dos últimos seis meses é que são considerados atuais. Passou desse prazo, é um documento já defasado aqui pra comprovação. E olha só, quais instituições que são consideradas aqui? Um curso livre, conta? Não. Você precisa estar matriculado ou ser professor numa universidade ou faculdade, pública ou particular credenciada pelo MEC, que conceda graduação equivalente a dois anos ou mais. Então, uma faculdade qualquer que tenha um curso regular, igual o meu caso, é o curso História, meu curso tem quatro anos, é credenciado pelo MEC, tudo certinho, então considera. Escola de Ensino Fundamental ou Médio, credenciada também, claro, particular ou pública, que ofereça estudo em tempo integral, e Ensino Doméstico, definido pela legislação estadual sobre o Ensino Doméstico. Então, se você se enquadra no que a legislação do seu estado diz sobre o Ensino Domiciliar Doméstico, você também consegue assinar, sendo você aluno ou sendo professor. Ok? Então, aqui tem mais detalhes, dá uma lida aí pra ver se você se enquadra, e depois você pode escolher aqui se você quer pagar mensalmente ou se você quer pagar o valor anual inteiro. Aí já é um valor bem mais alto, né? Dá R$ 1.032,00, você usa durante todo o ano. Uma coisa importante de dizer é que existe uma certa carência, sabe? Então, se você assinou, durante esse primeiro ano você não consegue cancelar. Na verdade, você consegue, mas você paga uma multa, que se eu não me engano é 50% do valor que resta pra você pagar. Então, vamos supor que eu assinei aí durante seis meses, paguei ali R$ 500,00 ao todo. Se eu quiser cancelar, eu tenho essas R$ 250,00 de multa, né? Que é metade do prazo que termina, que falta pra terminar a minha assinatura. Então, esteja atento a isso caso você precise ou queira cancelar. Talvez não seja tão interessante. Dependendo de quanto você vai pagar, é melhor você seguir o resto desse ano e você simplesmente não renova a sua assinatura. Você clicando aqui em Compre Agora, você preenche as suas informações, colocando o seu e-mail, escolhendo aqui de novo o método de pagamento, colocando o seu cartão e tudo mais. Eu não precisei enviar nenhum comprovante da minha matrícula. Eu, no meu caso, não precisei comprovar a minha matrícula enviando documentos, sabe? Eu simplesmente preenchi ali. Eu acho que por a minha faculdade, a Uninter, já ter uma parceria com a Adobe, tanto é que quando eu cursava jornalismo, eu tinha acesso ao pacote, eles já, pelo meu e-mail, já identificaram que eu sou aluno, porque é o mesmo e-mail que eu uso na faculdade, e aí eles já liberaram, tá? E esse valor só vai ficar disponível enquanto eu estiver matriculado. A partir do momento que eu terminar o meu curso ou trancar minha matrícula ou alguma coisa do tipo, eu perco direito. Então, agora em outubro, por exemplo, eu vou ter que ver como é que vai ser isso, porque eu me formo em outubro e não sei como que vai ser, o valor provavelmente vai subir para aqueles R$124,00, como eu ainda estou no meu primeiro ano, né? E eu prossegui com o e-mail aqui só para mostrar que você consegue pagar por cartão de crédito ou por PayPal, tá? Então, se você usa o PayPal aí como método de pagamento, você também consegue. E olha só, eu preenchi ali os meus dados de pagamento, né? Coloquei meu cartão ali só para poder exemplificar aqui. E aí você tem na aba de verificação, ó, sou aluno ou professor. Marca que você é aluno, caso seja, né? Obviamente. E aí você pode marcar aqui, ó, a sua instituição de ensino. Então, eu coloquei aqui o Ninter, né? Ou poderia colocar no maiúsculo, já que o Ninter, na verdade, é como se fosse uma sigla, né? Área de estudo principal, você coloca aqui qual área você está estudando, no meu caso, a educação, mês de conclusão do curso e o ano de conclusão do curso. Pode ser que eles não te peçam mais nada, além disso, no meu caso, não pediram. Por quê? Bateu meu CPF, bateu os outros dados meus ali quando a faculdade, provavelmente, já viram que eu sou aluno, tá tudo certo. Se te pedirem algum documento, você vai receber isso por e-mail e aí você manda os documentos que eles te pedirem para você confirmar que você está matriculado, que você tem um vínculo ali ou empregatício ou de estudante com aquela instituição e vai dar tudo certo. Essa é a forma mais barata de você assinar o pacote Adobe, e isso mantendo todos os aplicativos, tá? E são mais de 20 aplicativos aí para você usar, incluindo Premiere, After, Photoshop, Audition. Tem os aplicativos mobile também, que são excelentes. Tem o Premiere Rush, tem o Photoshop Express. Por falar em aplicativos mobile, eu quero te convidar a conhecer o meu novo curso de edição lá na Dunk Code, usando apenas o celular. É um curso de edição mobile, gravação e edição no celular, usando aí vários aplicativos diferentes para câmera, para edição, para criação de thumbnail. É um curso bem completo, as aulas estão saindo aos pouquinhos, então se eu fosse você, aproveitava o preço de lançamento do curso, tá? O link está aqui embaixo e eu quero muito te ter como aluno. Se você curtiu essas dicas aqui, se inscreva no canal, deixa o seu like e eu espero que eu tenha te ajudado. Infelizmente, não posso mais trazer aqueles vídeos ensinando a instalar os programas, o YouTube não gosta, já tomei aí a minha primeira advertência, daqui para frente é só strike, e aí isso pode realmente prejudicar o canal e eu não vou arriscar o canal por causa disso, mas eu resolvi trazer esse vídeo aqui para tentar ajudar um pouquinho mais caso você queira usar os aplicativos originais, economizando o máximo possível. Então o que você pagaria de R$ 224 por mês, você paga R$ 86. E se você tiver com quem dividir, como é o meu caso, fica ainda mais barato. Lembrando também que tem limite ali de uso de computadores simultaneamente, tá? De dois computadores ao mesmo tempo, com os programas instalados numa mesma conta, tá bom? Mas aí você lê todas as informações direitinho, lá no site da Adobe, que o link também tá aqui embaixo. Mais uma vez, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, foi um prazer ter você comigo aqui até agora, e a gente se vê num próximo, fechou? Valeu, e até lá.